E aí, meu povo, fecha ali porque ela tá falando, tá saindo tudo aqui na live E aí, gente, pronta pra Oliveira hoje? Toda Barbie Você acha que é foda? Não, arruma o foda de foda Foda o quê? Arruma Tipo, liga esse buraco Não fica buraco não, menina, a drama fecha Edu, o que foi que você fez no meu cabelo, que ele ficou assim? Triondas Triondas Agora eu tô assim, gente, nessa vibe metamorfose Vocês vão ver as loucuras que a gente vai fazer por aí Olha essa make Bafa Hoje eu tô que tô Tô a Barbie E aí? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Tô vendo aqui Quem tá chamando Gente, só fazendo o mesmo tipo aqui Beijos Beijos Tchau 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 Tchau